Alô galerinha, boa tarde para você de geração concurseira de todo o Brasil Você é concurseiro que vai gastar qualquer tipo de concurso Superdic com o professor Eron Lemos de administração Lembrando todos vocês, agora estou com o meu canal do Youtube Alô galerinha, vamos curtir, vamos compartilhar Com vocês, mestre Eron Lemos Valeu galera, Superdic de hoje é sobre o Balanço Scorecard O que a gente precisa entender? Na visão de Kaplan e Norte, eles criaram quatro perspectivas Ou podem trazer quatro indicadores Esses quatro indicadores, eles são indicadores que são ligados A uma avaliação de desempenho organizacional O que eu preciso entender? Que dentro dessas quatro perspectivas eu tenho financeiro, cliente Processo interno e também aprendizado e crescimento Só que detalhe, o que eu estou mencionando, ele é visto dentro da administração privada Porque se for dentro da administração pública, Kaplan e Norte Ele não estabelece uma obrigatoriedade de trazer esses quatro indicadores Podemos até acrescentar mais indicadores dentro dessa perspectiva Então se torna pra gente bem mais simples esse pensamento Mas Eron, pra que serve esse Balanço Scorecard? A organização, através agora de uma implementação e não de uma formulação Porque praticamente o Balanço Scorecard, ele já foi o que? Escolhido, implementado e agora executado Ele vai dentro desse conjunto de perspectivas que nós temos Trazer essa atribuição de uma avaliação de desempenho A organização vai avaliar o seu desempenho através desses quatro indicadores Então fica essa dica ligada a esse tipo de instrumento Que é ligado ao nosso planejamento estratégico Beleza? Alô galerinha, dica fácil e rápida com o mestre Não lemos Lembrando, memorizem, aprendam e não esqueçam Vamos curtir, vamos compartilhar Geração Concurseira, antenados 24 horas Pra deixar vocês super atualizados E já sabem, foco, fé e perseverança Obrigado amado prof Valeu galera Obrigado amado